Bom, a nossa próxima convidada é famosa da televisão, do YouTube e dos browsers de adolescentes celitários para este país, muito provavelmente, é a Olivia Ortiz. Vamos embora. Fica sozinha a bater palmas. Muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, bem-vinda. Acho linda morrer, como sempre. Muito obrigado. E é um pouco humilhante estar ao teu lado. Encontramos-nos aqui numa casa diferente. É verdade. Então, antes de começarmos, vamos lá esclarecer o que é que tu achas sobre os youtubers? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Bora lavar a roupa suja. Por acaso, vou começar por aí. Tu és youtuber, entre várias coisas que fazes, és youtuber. Como é que tu o defines? Não. É se te sente chateada do Sócrates agora sem concorrência. Toda a gente fala do canal dele, não é? Não é novidade para ninguém. Temos o exemplo do Trump, quer dizer. Ele é a pessoa mais ativa nas redes sociais. É verdade. E é tão contraproducente, não é? Pois é. Uma pessoa tenta escrever coisas engraçadas no Twitter e depois o Trump faz um Twitter e Faz muita concorrência. Faz muita concorrência. E é tão popular, não é? Pois é. Não, mas eu percebo exatamente de onde é que isso veio e em alguns aspectos concordo contigo. Mas pronto, como é uma plataforma pública e cada um faz aquilo que quer, há conteúdo com o qual eu não me identifico, e acho que tem muita pinta, sobretudo lá fora. E o meu objetivo é conseguir no YouTube fazer coisas que não fazem televisão. Mas eu não tenho nenhuma opinião negativa. Eu tenho em relação a algumas coisas. É normal, não é? Eu acho que o YouTube já é. Eu sou muito honesto. Eu tenho mesmo inveja. Eu não me percebo. Tipo, eu conheci o teu trabalho pela SAR e eu fico fascinado. Com o quê? Porque é o conteúdo, é o acting, é a edição. Por exemplo, já vejo os putos mais novos, nada contra, mas eu não me percebo. Mas não é para ti, não é? Não é o target. Mas é mesmo isso. Não estou dizendo que estás velho. Não é um juízo de valor, é. Mas tipo, o unboxing para mim, ou putos a jogar jogos, putos a ver putos a jogar jogos, para mim é uma coisa... Mas é fascinante. Eu acho que é super geracional isso. Sim, sim, sem dúvida. E eu gosto do teu canal, nem que seja porque tu não gritas nos vídeos. Isso é muito importante. Sim. Porque o YouTube é 80% de pessoas a gritar e depois pessoas... E tu tens uma voz muito serena, muito suave. Sim, e eu tento ser o mais natural possível nos vídeos. Aliás, eu comecei a minha plataforma no YouTube exatamente porque eu senti que em televisão, enquanto apresentadora, não conseguia ser eu própria. Tinha muitas barreiras, muitos limites. E é mais plástico, não é? Isso. E tens muita gente em cima de ti. Temos uma mochila de responsabilidade muito grande em que tu tens que ser aquilo, porque o programa é aquilo, porque o público que assiste está à espera de ver qualquer coisa assim. E no YouTube é tudo o que eu quiser. Se de repente me apetece fazer um saldo bungee jumping, eu pego na câmara e crio memória para mim, mas posso partilhar essa memória que é tão diferente com outras pessoas e acabo por mostrar um lado meu que as pessoas desconheciam antes, porque me viam tão certinha. É o principal feedback que eu tenho. Eu não tinha noção que tu eras assim. Tu na televisão pareces sempre tão certinha, tão direitinha, tão bem vestidinha, tão não sei o quê, por acaso. Bem vestidinha, então achei a minha menina. É mais ou menos aquela caixão, até não quero dizer que coisa. Viram a Lívia na banheira das vaidades do Rabinhos? E não estava vestida de toda, engraçado. Estavas muito bem vestida na banheira das vaidades. E agradecente. Tu também foste, não foste? Fui. Também estavas muito bem vestida. Estavas muito bem vestida. Estavas nu? Não, tinha uma mais-valia. Eu nunca revelei. Nunca revelaste-te? Não, mas há malta que... Eu até hoje sempre disse interpreta como quiseres. Não vou tirar... Mas não me reveles, acho que é melhor deixar-me na escuridão. Ou no piquel. Deixa no piquel. Ainda por cima era um sleep, cor de pele, que depois fica molhado. E aquilo as pessoas não sabem. A Lívia pode confirmar, a água fica fria ao fim de 5 minutos. Estavas a ouvir. Estavas a ouvir. Estavas a ouvir. Porque com a água fria... Eu fui das últimas agravadas do dia. Não havia água quente quando eu comecei. Ah, já nem havia? Pelinhos em preto. Não é ótimo para a circulação. E mesmo a nível do peito... Quando foste a um spa e por acaso estava lá o raminho. Certo, certo. Só por acaso. Olívia, gostava de perguntar... Eu sei que no YouTube fazes vídeos sobre muitas coisas e alguns deles também é sobre as tuas viagens. E tu estiveste na Tailândia. E eu gostava de mostrar uma fotografia muito interessante. Que és tu... Acho que não sei se não é na Tailândia. Que afagaram elefante. Isto tanto... Estás a fingir que estás confortável ou estás mesmo? Não, eu estava. Mas eu tenho que lhe contar uma coisa que eu, na altura, como... Isto foi muito no início, foi dos primeiros conteúdos que eu comecei a produzir para o meu canal de YouTube. E na altura ainda não me sentia à vontade para me colocar num espaço fora da minha zona de conforto e mostrar toda a vulnerabilidade que todos nós temos. Então, houve uma parte que eu editei fora do vlog este... Que és tu burrada, aposto. Não, completamente abalroada. Porque nós tínhamos bananas para lhes dar e aquilo para eles é marshmallows. Depois estava arroada por elefantes. Tu não estás a perceber. Eles tinham lá umas filhas super fofinhas. E eu... Que fofinha! Que fofinha! Que fofinha! Porque ninguém lhe tocava, não é? Porque ela andava lá sempre atrás da mãe, da projeitora. Começais a ouvir tipo Jurassic Park. Pum! Tu não estás a perceber. Eu voei para o outro lado do santuário. Eu levei uma coça da mamã. A sério? Ah, porque estavas a ir... E coça de tromba? Não vais tirar isto de contexto? Coça de tromba ou o quê? Ou com a cabeça? Uma patada mesmo. Foi patada. Uma patada. E eu... As patas são qualquer coisa com o moço. Não estás a perceber. É pior com a pata do que a tromba. Eu vi a minha vida andar para trás. Mas imagina, tu vais para um santuário onde tu, à partida, és contra o abuso animal e vais para um sítio onde eles estão soltos e há toda essa liberdade. De repente, toda a gente não soube como lidar com a situação. O que é que se faz? Afaste-se um sítio de um pantas... E não é propriamente... Não dá boba mesmo para dizer... Ai, show! Ai, mau elefante. E continua lá o dia todo e depois dizes... Faz mal. Estavas só a proteger a tua cria. E foi nesse momento que ficaste a favor do abuso animal? Não. Foi nesse momento que eu passei a odiar animais e os combateiros. Foi super rica. Os elefantes nunca se esquecem. Aquela mamãe elefante, volta a ver a Olivia. A Olivia já vem. Eu tenho banho, fiz-lhe massagens com lamas. Afinal, tu és fixe. Ok, fizeste ali amigos para a vida. Literalmente que eles não se esquecem. Mas a viagem à Tailândia foi dos meus conteúdos mais interessantes. Porque antes de começar o canal do YouTube, eu e uma namorada já fazíamos isso. Nós temos um álbum de viagens em fotografia e também digital em que fazíamos sempre assim uns vídeos. Só não fazia era na vertente do vlogger em que falo para uma câmera e explico às pessoas onde é que eu estou. Fazíamos uma espécie de slideshow, mais ou menos. E agora fiz essa adaptação do... Olá, estou aqui. E ali atrás. Olha os elefantes lá atrás. É isso. Olha os elefantes lá atrás. Fiz essa mudança e comecei a partilhar. E realmente foi dos vídeos que toda a gente me deu o melhor feedback e continuou a pedir-me como é que nós fizemos os planos para a viagem. Essas coisas... Está muito fixe. Ele ajuda-te... Desculpa interromper-te, Mariana. Tinto que a nossa relação agora teve um problema. Está tudo bem. Ele ajuda-te com os vídeos. Sim, muito. Note muito isso nos instagramers, que é o namorado está sempre a tirar a foto na praia. Já viste aqueles vídeos do instagramer boyfriend. Está tão bom. Os maiores heróis. Um gajo vai com uma onda em cima só para ela estar assim. Mas é a realidade. A sério, cortaste-te uma cabeça? Eu estou... Me traz uma foto de look e tu tiras-me os pés. Não, não faças isso. E será que há gajos que são... Olha, és capaz de te rir se faz favor? Estou tentando tirar uma foto. Já, já, completamente. Será que há gajos que são seres humanos espetaculares que as amam e... Mas não sabes tirar fotografias. Tu és péssimo. Eu preciso trocar de namorado. Tu tiras péssimas fotos. Há instagramers que de certeza passam por isso. Está não. Mas nós por acaso estamos em super sintonia e não tem nada a ver com a área dele. Como tu sabes, ele é DJ e produtor musical. Já o entrevistei várias vezes. E as coisas começaram ao contrário. Por eu ter esta paixão pelo vídeo, eu comecei a ir com ele e com os Funk U2 e fazer vídeos, tipo uma espécie de making of, para promover o trabalho deles. E às tantas achámos tanta piada aos vídeos. Ele começou a ter imenso trabalho depois de fazer todas essas pequenas promos. E começámos a pensar em fazer ao contrário. Se calhar resultava se eu também fizesse isso comigo. Tipo, vou fazer ali um trabalho, bora fazer um making of. Bora fazer uma promo, bora tentar espalhar o trabalho e chegar a mais clientes. E de repente começámos a sentir que o YouTube podia ser bom para mim também, enquanto comunicadora, para me soltar. O que é que tu gostas mais de fazer? Eu sei que às vezes é completamente diferente, mas a pessoa que tu és enquanto atriz, já fizeste de tudo, não é? Já apresentaste, és atriz, és uma das grandes promessas de concorrência. Já foi eleita uma das 50 mulheres mais belas do mundo. É verdade, bravo. E que se tu quiseres nós podemos ajudar-te a matar as outras 49. Diz os nomes e a nossa tipo Aria Stark. Sei the name. Tipo Aria Stark. Tu dizes os 49 nomes. Exato, listo. O que é que eu gostava de fazer? Tanta coisa. Eu identifico-me muito com aquilo que tu disseste porque eu gosto de vestir várias peles e desde muito cedo que eu percebi que sou muito alérgica à rotina. Eu gosto de mudança constante, gosto da novidade e gosto do fernizinho deste tipo de profissão em que todos os dias são um pouco diferentes. Vocês aqui no programa têm sempre convidados diferentes, acabam por criar sempre dinâmicas giras e eu gosto disso, de todos os dias poderem ser surpreendentes e nunca chegares a casa com aquela coisa de e não vasco lá no Excel. Mas tu tens tempo um dia para te desdobrares para tudo aquilo que fazes os vídeos no YouTube e depois apresentas. Tentas fazer o melhor possível. As coisas não acontecem sempre como nós queremos e eu gostava de conseguir fazer muito mais coisas com o canal do YouTube. Eu sei que se eu publicasse um vídeo todos os dias, calhar as coisas corriam de forma diferente. Mas eu tenho de gerir o meu tempo com a minha profissão. Tens o chamado Messi de uma vida, não é? Também deu importância à idade. E eu notei que também tens entrevistas, ou seja, queria-te perguntar para onde é que tu gostavas de levar o teu canal do YouTube. O que é que ainda não fizeste com o teu canal do YouTube que gostavas de experimentar? Olha, eu estou a pensar fazer um novo projeto. Isso das entrevistas, só para te responder, tem mesmo a ver com preencher lacunas que eu tinha enquanto apresentadora. Porque numa altura em que eu sinto que as oportunidades começam a chegar e que eu precisava de mostrar várias valências, e pensei, falta-me fazer qualquer coisa no que diz respeito à entrevista, conversa. Como é que eu posso fazer isto de maneira que haja alguém que diga assim para esta menina? Até tem jeito. Tem potencial para fazer uma coisa destas, vamos dar uma oportunidade, é uma cara fresca. E não é fácil apostarem-se em novas pessoas quando tu já sabes que aquela malta resulta. Então eu tentei criar as minhas oportunidades. E o YouTube tem aquele botãozinho mágico de upload, tu fazes, tu clicas e é igual para todos e olha, e se és o que Deus quiser. E pensei no YouTube, fazer entrevistas a youtubers é o que faz mais sentido, porque eles são as estrelas do YouTube e também são pessoas que nunca se expuseram assim dessa forma, a não ser nos seus próprios vídeos. Como é que eles lidam enquanto entrevistantes? Eles têm muito mais exposição do que qualquer canal de televisão. Sim, não, gigantes. Ou somados, provavelmente. Eles batem recordes, é uma coisa impressionante. E só depois de estar dentro da plataforma é que tu percebes. E também podes fazer entrevistas num tom completamente diferente, se calhar tu ali podes perguntar, sei lá, perguntas de vida íntima ou coisas que... Goste-lhe umas tatuagens, coisas assim do género, porque eu percebi que a entrevista ao youtuber, vocês aqui por acaso fazem isso diferente, mas eu percebi que a entrevista ao youtuber, quando chegava a outros meios de comunicação, era muito acente na parte dos rendimentos. Quanto dinheiro é que tu ganhas? O que é que tu fazes? E eu achei que são pessoas, sobretudo podem ser pessoas muito solitárias, pessoas que encontram na Câmara uma forma de se exprimirem e de preencherem o seu tempo e de terem o feedback de um público que lhes dá algum alento. Por outro lado, pessoas muito criativas, que não tinham oportunidades de trabalho, de se exprimirem dessa forma. Muitos deles vão ser, se calhar, os futuros grandes criativos em grandes empresas de publicidade. Ou então manterem-se no YouTube se... Pode ser que sim. Como é que é, Mariana? Conta-nos lá que plano é que tu tens para... Não, essa parte dos rendimentos eu acho que é uma grande curiosidade de toda a gente. Tipo, lá está o sonho da pequenada agora é ser youtuber. A questão também é essa, por exemplo, eu olho para os teus vídeos e eu sei o trabalho que os meus me dão. Eu olho para os teus e penso, está bem montado também, está uma coisa profissional, tens a ajuda do teu namorado. Mas às vezes é bom também falar de todo o trabalho que está para trás, para não se achar que é só fazer um vídeo todos os dias. Eu acho que a questão dos valores é sintomática. A questão dos valores é sintomática. E depois de fazer vídeos, não é? E os rendimentos não são tão fáceis de ter. É verdade, é verdade. Claro, e perseverança também, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Se tu chegares a uma fonte de rendimentos que seja estável, que te permita pagar as tuas contas... Sim, e o YouTube paga mal. Estás ali muito tempo a crescer. O YouTube paga mal. Muito mal. Muito mal. Sim. E tens que alimentar a rede por ele toda a projeção. E não pagam mesmo em todos os países, não é? Um clique não vale a mesma coisa que cai no Brasil. E a ver com o algoritmo, com as palavras-chave... Mas ninguém sabe. Se tu fores ver vídeos a explicar o que é que os youtubers ganham, é um intervalo que pode ir entre mil e dez mil. Porque tem a ver com determinada oferta e procura de anunciantes para determinada palavra-chave. Isto está a ficar super aborrecido, mas eu vou continuar. Estás a dar um workshop para todas as pessoas que quererem ser YouTube. Mas acredita que muita gente que está assistindo, se calhar tem interesse neste tema. Não foste. Fui. Foste a segunda pessoa que viu. Tu e o meu pai. Que amor. A sociedade se vê-la. Muito rancosatória com o que ele te disse. Tu foste da RTP. Era orgulhosa? Era orgulhoso. Sou tio dela e ela não sabe. As tantas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.